Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje o tema está na miniatura, tá no título também, que é o famoso Deus Ex Machina o que é isso e como está presente em obras recentes que eu li Acontece que assim, no teatro grego, antigamente, às vezes a situação do personagem estava muito difícil não tinha como ele sair daquela situação, ou ele, sei lá, estava pra morrer, tinha uma tragédia pra acontecer e de repente, literalmente, descia um Deus numa corda no meio do palco pra salvar toda aquela situação esse Deus, então, ia resolver tudo e esse recurso, consequentemente, nasceu no teatro e além do teatro, também é utilizado em filmes, séries e livros, como é o caso aqui inclusive esse vídeo eu passei a semana toda tentando gravar e não consegui porque, o que? tem uma obra aqui atrás de casa, tem uma obra aqui em cima no telhado e estava a maior barulheira, do lado de furadeira, martelo, negócio raspando, lixando e pode ser que hoje ainda aconteça alguns barulhos desses, né, alguma coisa caindo mas aí a gente vai pra frente porque a gente precisa produzir teatro, né, número 1, teatro na antiguidade greco-latina, recurso dramatúrgico que consistia originariamente na descida em cena de um Deus cuja missão era de dar uma solução arbitrária a um impasse vivido pelos personagens por extensão, teatro, resolução inverossímil dada a um problema dramático aí, inclusive, eu tô falando aqui, mas nem falei dos livros que eu vou comentar o primeiro deles, já adiantando, é A Garota do Lago foi um livro que eu li pra o projeto de leitura, o grupo de leitura de Lucas canal Fala Lucas, Lucas Barro, esse aqui foi o primeiro livro tinha ouvido alguns comentários sobre o livro? tinha ouvido, mas resolvi tirar minhas próprias conclusões e tava com ele aqui em casa parado, foi baratinho, ele sempre tá barato normalmente os livros do autor são bem em conta e tem muita gente que ama o autor, tem muita gente que odeia Beca é uma jovem universitária, na verdade ela era uma jovem universitária agora é só uma jovem, um estudante de direito que tem uma casa no lago e um dia essa casa é invadida, ela é violentada e é deixada pra morrer então essa é a primeira cena do livro, primeiro capítulo a gente já começa dessa maneira e é uma cena bem impactante que pode ser bem forte e ter gatilho pra algumas pessoas então já fica o aviso aqui eu fiquei até no comecinho dessa história, meio sem entender o que tava acontecendo porque apesar dessa cena ser muito gráfica, ela não é descrita detalhadamente inclusive ainda bem, porque senão ela ia ser muito mais pesada do que é mas aí você consegue ver, imaginar tudo que tá acontecendo ali com a menina de uma maneira muito fácil então resumindo, ela é descritiva o suficiente pra ser chocante logo no começo da história aí a gente vai acompanhar a Kelsey, que é a jornalista que foi designada pra esse caso porque ela tá passando por uns problemas, não sei o que, algumas turbulências na vida e o chefe dela diz, não, vai tomar esse caso dessa menina lá nessa cidadezinha porque não vai ter nada de mais, isso na cabeça dela, né? só que aí o que acontece? Kelsey vai descobrir aos poucos que esse caso vai revirar os sentimentos dela vai ter uma ligação até então desconhecida com tudo aquilo que tá acontecendo e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, obviamente não tem como ser ao mesmo tempo e a gente vai ter então também Becca nos flashbacks dela na faculdade interagindo com os melhores amigos e com alguns homens que precisam urgentemente de uma terapia como muito bem falou Gisele lá do Abdução Literária aí essa é basicamente a sinopse resumida e as observações são as seguintes o livro, ele é bom, disso é lido e ele inclusive tem uma narrativa bem ágil e rápida dá pra ler se brincar num dia só esse livro aqui apesar de ter... apesar não, é bem curtinho, ó não tem nem 300 páginas, mas é grosso, né? porque a folha é bem grossinha, eu amo essa folha sim, aí pronto, ele é bom o livro, mas isso aqui não é um resenha especificamente é apontar os fatos que eu percebi aqui que tem a ver com esse tema em determinado momento aqui da história, logo, eu acho que antes do começo ou, antes do começo, antes do começo não tem como ser, antes do começo é a capa antes da metade do livro, acontece um fato chocante também assim, que a gente fica, ó, nossa, surpresa isso aconteceu, eu não acredito desestruturou um pouco a história e é um grande plot twist e a partir desse momento, o leitor vê todos os personagens lidando com esse acontecimento da única maneira possível eu não vou ter como falar mais do que isso, né? eu tô deixando as coisas bem implícitas mas quem leu o livro vai saber então, os personagens ali estão agindo da única maneira que eles podem porque é a maneira que foi apresentada ao leitor se você ainda não leu esse livro, quando você leu, o link tá aqui no box da descrição você vai saber o que é, mas aí quem leu já tá pegando o que eu tô querendo dizer acontece também que a investigação de Kelsey vai acontecendo da jornalista, e de uma maneira muito misteriosa ela acaba dizendo umas coisas como se ela estivesse lendo os pensamentos de Becca no passado, sendo que as duas nunca se encontraram nunca tinham se visto uma não sabia o que a outra tava pensando mas a gente tem aí essas coincidências misteriosas que acontecem e Kelsey, a jornalista, também não teve acesso a várias das informações que ela supõe corretamente sempre e isso vai, de uma maneira muito fácil, conduzindo a história pra um desfecho e como se não bastasse tudo isso ainda depois daquele plot twist que aconteceu antes a história vai se encaminhando pra esse final que é um final que não tem uma escapatória não tem o que ser feito não tem uma solução inclusive porque pouco antes do final acontece outra coisa chocante que faz a gente ficar ainda mais desacreditado no rumo que a história tá tomando e aí o que é que acontece? a resolução do crime fica inexistente ela passa a não existir a não ter como acontecer e é aí que o autor joga da própria vontade de cabeça dele obviamente também porque ele é o autor do livro que ele escreveu um recurso de Deus Ex Machina aqui no livro pra resolver aquela situação contrariando tudo o que foi construído na história até então e fazendo leitor de besta eu gosto de ser feito de besta às vezes quando tem cabimento nas histórias a narrativa, a história toda, em nenhum momento deu pistas do que tava por vir foi um grande ah, eu vou desfazer tudo o que eu fiz até aqui né, tudo o que eu tinha construído eu vou desconstruir aqui pra deixar a história mais interessante pra ter como resolver tudo como eu já tinha dito até no vídeo anterior de leitura do mês de outubro o autor quis dar um grande L no leitor fazendo que ele pensasse uma coisa inclusive que os próprios personagens a gente via que eles pensavam essa mesma coisa também pra no final ele dizer que aquilo não aconteceu o quê? muitas pessoas, como eu já disse, gostam muito desse livro mas, além de outras coisas sobre a menina que morreu e a relação dela com as pessoas mais próximas esse recurso aí dele não colou pra mim às vezes o recurso de Deus Ex Machina nem aconteceu aqui de verdade mas foi um recurso que o autor utilizou literalmente pra ludibriar o leitor pra fazer com que o leitor não tivesse como pensar no que tava por vir apesar do leitor não ser besta o leitor já pensava que isso poderia acontecer mas ao mesmo tempo pensava isso é impossível porque esta tal coisa aconteceu antes eu tô enrolando muito falando coisas sem sentido aqui talvez? talvez tá ficando muito no ar? também mas é isso que tem pra hoje aí pronto depois dessa divagação toda essa aqui foi falou-se nos comentários sobre A Garota no Lago um livro que eu não gostei tanto assim ele foi divertido pelo fato de ser rápido de ler mas as soluções, os desfechos, as relações entre os personagens não foram muito legais e outro livro que eu tenho pra trazer aqui é A Vida Secreta dos Escritores lançamento recente do mês passado também de outubro da Tag Inéditos escrito por Guilherme Musso um autor francês esse aqui se não me engano é um dos autores mais vendidos na França Reza Linda né também se for mentira é o autor francês que mais vendeu livros nesse começo do século século de século cerca de 35 milhões de cópias de seus romances circulam em todo o mundo e algo semelhante em menor grau aconteceu também aqui neste livro a gente vai ter aqui um autor famoso muito famoso depois de lançar três livros e depois dessa fama toda resolveu ficar recluso em uma ilha e a gente também acompanha outro personagem que é um jovem escritor que tá ali querendo impulsionar o seu livro e esse outro escritor famoso é uma das referências dele então ele vê que tem uma vaga de emprego numa livraria dentro dessa ilha onde esse autor está recluso e vai o que? se candidatar e vai trabalhar nessa livraria pra se aproximar pra tentar se aproximar desse autor aí de repente um grande mistério é construído a partir de um cadáver que é encontrado na ilha que é muito legal inclusive toda essa situação o livro no geral é muito bom e as coisas são expostas as cartas são colocadas na mesa e o véu da viúva é rasgado aí tudo isso foi muito bom como eu acabei de dizer exceto um detalhe que foi literalmente criado inventado colocado na história no discurso de uns personagens pra resolver uma situação que estava meio enrolada até o último fio de cabelo deles ou seja do mais absoluto nada foi inserido um personagem no background da história ou seja lá no passado um personagem que não existia passou a existir que fez todo o mistério ser esclarecido de uma maneira muito simples e muito fácil nesse livro aqui isso não me incomodou muito tanto quanto no A Garota do Lago deixa eu só pegar aqui tanto quanto aqui mas é uma questão que vale ser pontuada e vale ser abordada talvez eu tenha perdido alguma coisa na leitura talvez mas isso aí eu acho que foi uma grande enganação um L isso não desvaloriza todo o resto do livro que é muito bom foi só um detalhe que eu percebi e poderia trazer aqui pra exemplificar aí a gente tem mais uma vez esse recurso de Deus Ex Machina sendo apresentado uma resolução rápida inesperada mirabolante nem tanto nesse caso aqui e improvável bastante em um mais que outro na verdade os elementos desse recurso normalmente não fazem sentido com a lógica da história e são literalmente usados pra resolver algo sem solução daí esses elementos que vem substituem alguma coisa que poderia fazer mais sentido e ser mais consistente com o que via sendo feito na história até então nesses dois livros aqui que eu li no mês passado eu fiquei com essa sensação muito forte dentro de mim obviamente a ponto de eu trazer esse vídeo aqui mostrando que esse recurso existe e que ele está presente aí nos livros a torta e direito daí outros exemplos que podem ser mais claros pra algumas pessoas é que por exemplo no filme de Avatar os humanos estão ali acabando com o povo nave está todo mundo morrendo e os humanos lá todo cheio de tecnologia não sei o que a pretensão tecnológica e as armas e de repente quando não tem mais o que fazer quando vai todo mundo literalmente morrer os humanos na verdade vão matar todo o povo nave a natureza começa a lutar também ou seja a natureza é um deus ex magna que faz com que a situação seja resolvida aí outro exemplo que eu vi enquanto estava pesquisando outros pra fazer aqui é do Senhor dos Anéis que tem uma hora que Frodo né está ali com um anel pra destruir o anel se não me engano no meio de um vulcão e de repente vai morrer ali no meio do vulcão soltar ele e lava ao redor aí lá vem Guena voando naquele pássaro gigante lá na águia sei lá e pega e salva ele e lembrando que o recurso de deus ex magna não funciona não tem que existir só pra enaltecer o mocinho da história ou favorecer o mocinho o vilão também é favorecido por deuses ex magna em algumas histórias como por exemplo a kryptonita do super homem ele está de boa vencendo todo mundo já está super grande e de repente aparece um mendigo uma pessoa qualquer com um pedaço de kryptonita aí ele lá fica todo fraco aí perde no final das contas tudo é permitido na literatura pra entreter o leitor de uma maneira saudável e ser usado com sabedoria pra não fazer o leitor de bobo porque o leitor está atento daí a pergunta que fica aí você já leu algum livro recente que você lembre ou antigo também ou viu algum filme que o recurso de deus ex magna está presente uma situação que não tem solução de repente uma coisa aleatória aparece e salva a situação e salva o dia da cidade de Townsville deixa aqui nos comentários pra eu saber fica ligado nas redes sociais que aparecem de vez em quando aqui no rodapé do vídeo se você ainda não é inscrito nesse canal aproveita pra se inscrever deixa o seu like manda pros seus amigos ativa o sininho salva nos seus favoritos compra com o link aqui do canal que vai ajudar muito porque a gente recebe uma pequena comissão em cima de cada compra ou assinatura feita e a gente se vê daqui a pouco aqui no Elefante Literário valeu